Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados, deputado Celso Maldana e deputado Tony, eu subo a essa tribuna hoje para fazer uma denúncia grave. O governo Bolsonaro tem se utilizado de casos de tráfico de drogas para abafar os escândalos de corrupção do seu próprio governo. Eu explico. Os registros do COAF, aquele que analisa movimentações financeiras suspeitas, mostram que o número de investigações envolvendo corrupção diminuiu drasticamente e está na sua mínima histórica, ou seja, nunca se investigou tão pouco casos de corrupção como hoje. O governo Bolsonaro substituiu essas investigações por investigações de tráfico de drogas e é por isso que ele está sempre anunciando uma grande apreensão de cocaína, uma grande apreensão de maconha, que ele tem utilizado esses casos de tráfico de drogas e tem utilizado da Polícia Federal, a CGU e todos os instrumentos do governo para combater o tráfico de drogas em detrimento do combate à corrupção. Em 2018, presidente, o percentual de consultas sobre corrupção no COAF representava 28,6% do total. Em 2021, esse número despencou para 17,5%. Muito menos consultas sobre corrupção, sobre lavagem de dinheiro, sobre movimentação e crescimento atípico de patrimônio. Mais do que isso, as operações de combate à corrupção blindaram o governo federal e focaram só nos estados e municípios de adversários do Presidente da República. As prisões por corrupção da Polícia Federal também despencaram, presidente. Em 2018, foram 668 prisões por escândalos de corrupção. Já em 2020, esse número caiu para 411 e, em 2021, despencou, desabou para 167. O número de operações contra a corrupção também diminuiu. Foram praticamente 100 operações de combate à corrupção que deixaram de ser feitas no ano de 2021. Isso inclui também ações de improbidade administrativa. Foram 952 processos, ações de improbidade, em 2019 e caiu para 454 em 2020. Lembrando, lembrando, que os bolsonaristas fizeram aliança neste plenário com os petistas para votar e aprovar, com sanção do presidente Jair Bolsonaro, o afrouxamento da lei de improbidade. O número de processos para fiscalizar servidores públicos também caiu, assim, ao máximo. Em 2018, foram abertos 9.572 processos. Em 2021, esse número caiu pela metade, 4.855. Lembrando, claro, que o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, é investigado por interferir na Polícia Federal e esses números só comprovam que Jair Bolsonaro aparelhou os órgãos de fiscalização e controle à Polícia Federal, aparelhou também a Controladoria Geral da União para proteger seus aliados, para se blindar dos seus próprios escândalos de corrupção e blindar os outros membros do governo que também cometem crimes. O governo Bolsonaro tem uma fórmula mágica para acabar com a corrupção. É só parar de fiscalizar, é só parar de ter operação, é só parar de investigar. Pronto, não tem mais corrupção. Se ninguém investiga, ninguém descobre, ninguém é condenado, ninguém é denunciado, não tem escândalo de corrupção. Até quando a gente vai ser refém dessa quadrilha que tomou conta do nosso país? Dessa quadrilha liderada pelo presidente Jair Bolsonaro? Esse governo está envolvido até o pescoço com escândalos de corrupção e isso precisa ser denunciado. Outro dia na comissão de fiscalização nós analisamos dois vídeos feitos para fazer propaganda do governo federal e esses dois vídeos custaram, dois vídeos de 30 segundos, dois vídeos de 30 segundos custaram um milhão de reais, um milhão de reais para dois vídeos de 30 segundos. Eu faria um vídeo melhor com muito menos dinheiro para fazer propaganda do governo. Claramente algo que deve ser fiscalizado, claramente algo que deve ser aprofundado. Também fizemos uma visita técnica, levamos a Polícia Federal, levamos representantes do Tribunal de Contas da União no Hospital Federal de Bom Sucesso. Diversos contratos sem licitação, diversos contratos com sobrepreço e nenhuma justificativa do diretor responsável pelo hospital. Mais ainda, nós temos o escândalo da rachadinha que não se limita ao senador Flávio Bolsonaro, mas se estende ao presidente da República Jair Bolsonaro, cujos funcionários de gabinete sacavam seus salários todos os meses em dinheiro vivo para depois fazer o repasse. Vamos lembrar, Queiroz é amigo de infância e foi colega de classe de Jair Bolsonaro, não de Flávio Bolsonaro. Os gabinetes de Flávio Bolsonaro, os gabinetes de Carlos Bolsonaro, são extensões dos gabinetes de Jair Bolsonaro. As investigações sobre funcionários fantasmas, as investigações sobre casos de desvio de dinheiro de salário de servidores, todas elas implicam diretamente o presidente da República e isso precisa ser dito, isso precisa ser denunciado. Justamente porque essa conversa mole, esse blá blá blá, esse mimimi do governo Bolsonaro de que não tem escândalo de corrupção é uma mentira, pura e simples mentira. O vice-líder do governo foi pego aqui no Congresso Nacional com dinheiro entre as nádegas, isso é uma vergonha para a nossa República, isso é uma vergonha para o nosso país. E o sujeito que foi pego com dinheiro na calça voltou a ser senador, voltou a exercer mandato do senador, um dos principais ministros do governo, réu por corrupção passiva, por lavagem de dinheiro, condenados por improbidade administrativa, fazendo parte abertamente do governo e nada acontece. O procurador-geral da República virou o engavetador-geral da República, não investiga, não apresenta denúncia, aliás, o PGR só serve para perseguir os adversários do presidente da República. Não fez nada em relação aos escândalos de corrupção envolvendo ministros, envolvendo deputados, envolvendo o próprio presidente da República, mas faz questão de abrir investigação, inclusive contra mim, para querer destruir as imagens daqueles que hoje combatem o projeto criminoso e autoritário de poder do presidente da República. Não vão nos calar, não vão nos intimidar. Não tem procurador-geral da República que vá me calar, que vá me parar, que vá impedir que eu denuncie os escândalos de corrupção do governo Bolsonaro. Não tenho medo, não tenho receio. Já sofri perseguição também durante os governos petistas. A ex-presidente Dilma Rousseff colocou o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para me investigar. Eu, que na época era um moleque de 17, de 18 anos de idade, colocaram o Ministério da Justiça atrás de mim para fazer dossiê. Não encontraram nada na época e não vão encontrar nada de novo. Podem fazer as investigações que vocês quiserem. A mesma coisa não pode ser dita sobre o governo Bolsonaro, que não sobrevive a uma mínima investigação, que não sobrevive a nenhuma denúncia, que depende de acordo de conchavo com o Procurador-Geral da República para se manter no poder. E se algum bolsonarista se sentir ofendido e quiser me processar, porque eu digo com todas as letras que o governo de Jair Bolsonaro é um governo corrupto, entra na fila. Fique à vontade. O deputado Eduardo Bolsonaro já me processou, perdeu na primeira instância do cível, perdeu na segunda instância do cível, perdeu na primeira instância do criminal, perdeu na segunda instância do criminal, perdeu no Supremo Tribunal Federal. Por isso, eu digo com todas as letras para qualquer deputado da base do governo que quiser me processar. O governo de Jair Bolsonaro é corrupto. Repito, corrupto. Vou repetir um pouquinho mais lentamente para deixar muito claro. O governo de Jair Bolsonaro é corrupto. C-O-R-R-U-P-T-O. Que fique muito claro e que as denúncias sejam todas levadas à luz e que este parlamentar deixe claro que não tem receio de uma minoria de histéricos bolsonaristas que tentam promover linchamento virtual e assassinatos de reputações na internet. Já sobrevivi a outros cancelamentos e, nesse caso, não vai ser diferente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Legenda Adriana Zanotto